E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. É, começa mais uma semana de muita instabilidade. Vai, volta, vem. Essa chuva, essa umidade, tudo colabora para a manutenção das condições de chuva, principalmente no litoral, na capital e em parte do interior paulista. Tem períodos de melhoria depois de amanhecer com chuva no interior do estado, entre o centro paulista e o Paraná. Depois, a tarde é que vai chegar até o norte. E pode chover forte no litoral e na capital entre a tarde e a noite. Temperaturas estão aí subindo gradativamente durante os períodos de melhoria e isso acumula com a umidade e condições de chuva, nuvens para chuva entre a tarde e a noite. Portanto, é bom estar prevenido, minha amiga, meu amigo. Um abraço a todos. O homem do tempo.